Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. Incentivar o aumento da renda e a independência financeira dos beneficiários do Bolsa Família. Esse é o Plano Progredir, lançado pelo Governo Federal. Entre as metas está o incentivo para a abertura de pequenos negócios que possam ser gerenciados pelas famílias inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais. Quem explica é o repórter João Pedro Neto. Progredir empreendendo. Uma das propostas para aumentar a renda das famílias mais pobres do país. Com o programa lançado pelo Governo Federal, é incentivar o empreendedorismo dos beneficiários do Bolsa Família com financiamentos e empréstimos voltados a esse público. O programa prevê a oferta de 3 bilhões de reais por ano em microcrédito, ou seja, empréstimos de baixo valor com limite de até 15 mil reais para famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Dinheiro que poderá ser usado para abrir ou para ampliar um pequeno negócio. É um incentivo a progredir, a melhorar de vida. Essa é a essência do programa. Por enquanto, os recursos serão ofertados por instituições públicas como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o Banco do Nordeste. Mas outras podem se credenciar. Camada mais pobre, naturalmente, uma camada desassistida pelos bancos normais. Anunciamos uma coisa importante hoje, anunciamos a redução dos juros do microcrédito. Nossos juros geram os juros mais baratos no mercado, vão ficar mais baratos ainda. Para viabilizar os recursos, foram alteradas regras sobre a destinação de parte dos depósitos feitos no país, que é retida no Banco Central, liberando dinheiro para o crédito a famílias de baixa renda. O Conselho Monetário Nacional aprovou a medida que estimula a concessão de microcrédito para pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Essa ação, construída em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Social, visa integrar a política de microcrédito a programas de assistência governamental, possibilitando o benefício adicional de construir uma porta de saída para o programa Bolsa Família. O programa Progredir prevê ainda assistência técnica às famílias de baixa renda sobre gestão e ampliação dos negócios, além de ações de inclusão financeira e orientação relacionadas à abertura de contas, aquisição de máquinas de cartões e pedidos de microcrédito. Até 1 milhão e 700 mil trabalhadores autônomos poderão contar com esses serviços. Vem ao encontro de uma necessidade dessa população. Acredito que esse programa acerta ao reduzir a burocracia para crédito, para inclusão bancária, intermediação da mão de obra, que é o que essa família necessita. E mais importante do que isso, ele vem ampliar a cidadania dessa população. E olha, ainda sobre o plano Progredir, um outro eixo de ação é capacitar jovens e adultos para que eles consigam entrar no mercado de trabalho. A meta é atender nos próximos dois anos até 1 milhão de famílias. Segundo o presidente Michel Temer, o plano é mais uma forma de gerar emprego e renda no país. Por 25 anos, Rogério morou nas ruas. Aos 18, já era viciado em crack. Tudo mudou quando ele conheceu uma organização não governamental de Brasília. Além de um novo lar, Rogério passou a contar com o benefício do Bolsa Família. Recuperado, hoje ele não depende mais do recurso do governo e ajuda outras pessoas que estão na rua. Eu usufruí do Bolsa Família durante dois anos. Para mim, ele foi útil na minha recuperação e na minha dignidade. Porque o Bolsa Família, ele me ajudava a pagar meu aluguel, ele me ajudava a comprar um remédio, né? Até eu conseguir um trabalho realmente que eu teria minha carteira registrada. Eu abri mão do meu Bolsa Família para que outras pessoas possam usufruir. Assim como eu fui beneficiado, outras pessoas também merecem ser beneficiado. Só neste mês, mais de 13 milhões de famílias receberam o benefício do Bolsa Família. Isso corresponde a cerca de 25% da população brasileira. Agora, o governo quer ajudar essas pessoas a aumentar a renda. E uma das formas de se promover isso é por meio de cursos profissionalizantes e do acesso ao emprego. Essas medidas fazem parte do Plano Progredir, lançado pelo governo federal. A autonomia financeira dos beneficiários do Bolsa Família e das pessoas inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais será feita em três eixos. Emprego, capacitação e empreendedorismo. O objetivo é emancipar até um milhão de famílias nos próximos dois anos. Vão ser abertas um milhão de vagas em cursos técnicos e mais 400 mil em oficinas de preparo profissional. O programa vai contar com parceria do setor privado para oferta de emprego. Nós vamos trabalhar com todas as empresas, principalmente essas do ramo do comércio, de serviços, que têm uma oferta maior de empregos, possam dedicar 10% dos novos empregos gerados para o Bolsa Família e, em especial, para os jovens do Bolsa Família. Vamos fazer com que todos sejam capacitados na área da tecnologia da informação, os jovens, principalmente. E vamos fazer com que o Pronatec, que o ministro Mendonça conseguiu um milhão de vagas do Pronatec voluntário, seja um Pronatec de acordo com a realidade local. O presidente Michel Temer reiterou que o plano Progredir é mais uma forma de gerar emprego e renda e não impede que as famílias continuem a receber o benefício. O programa Bolsa Família não vai acabar, não. E quando o sujeito começar a progredir, ou seja, tiver a carteira assinada, ou seja, montar um pequeno estabelecimento com microcrédito, com juros reduzidos, ele não vai deixar de ter ainda por dois anos, período acho que dois anos, de ainda perceber o Bolsa Família. Então, o Bolsa Família é fundamental. Mas qual é o meu sonho? O sonho, naturalmente, dos que estão aqui à frente e de todos que estão aqui no auditório. É que daqui a, sei lá, 10, 15 anos, que seja, não vou fixar prazo, mas que num dado momento nós venhamos aqui para comemorar a desnecessidade de qualquer benefício de natureza individual, porque todos estarão empregados no nosso país. Como a gente viu aí nas duas matérias, o programa Progredir vai atender principalmente os beneficiários do Bolsa Família. Vale destacar que a participação no programa não impede que essas famílias continuem a receber o dinheiro mensal do Bolsa Família. Para mais informações, acesse a página do MDS. Vamos falar agora de dados positivos da economia. Um relatório divulgado hoje mostra que o índice de confiança da construção chegou a 77,5 pontos em setembro, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Foi o quarto mês seguido de alta. O índice recuperou, assim, o mesmo patamar de abril de 2015. E para falar sobre a retomada da economia do Brasil, o ministro Diogo Oliveira se reuniu hoje com empresários franceses. No encontro, o ministro apresentou aos grupos o programa de parceria de investimentos e disse que a economia brasileira está conseguindo reagir. Diogo Oliveira destacou que o PIB trimestral interrompeu oito trimestres consecutivos de queda. Ainda sobre o produto interno bruto, o ministro disse que a expectativa é que o PIB avance 0,7% em 2017 e 2,3% em 2018. Nós ficamos por aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.